Eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, a atualização da melhor addon de One Piece, galera, sim, mano, a melhor addon de One Piece, na minha opinião, atualizou, que é a OneFruits, tá na versão 7, e hoje eu vou fazer um Minecraft más na nova addon de One Piece, galera. Como funciona Minecraft más? A gente tem 10 minutos pra ficar o mais forte possível, e depois é a hora que o pau tora, vai ter o PVP, onde o filho chora e a mãe não vê. E o pau vai tora! Pau que é brabo! E pra isso, eu tô com 3 amigos pra fazer esse PVP, e eu tava com, primeiramente, eu vou apresentar esse cara que eu tava com saudade, mano, o que aconteceu com você, velho? Ah, crazy, o cara mais envenenado do Brasil e do mundo tá de volta, hein? Tá, tá envenenado mesmo? Tô, 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 tá. Ah, que isso, hein, tá um nojo. Tem o Marceus que tá com a skin de Luffy parecendo uma massinha, né, velho? O que? Não parece uma massinha a skin dele? Sim. Marceus Amoeba. E também tem a Gabi, fala aí, Gabi. Pai, gente, aqui é a Gabi. Caraca, que intro bonitinha, velho. Achei que você ia falar o Kikei. Fala pra vocês, 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 vocês. Gero bros, vocês. Galera, a ADO atualizou, chegou muitas coisas novas, como esse vestimento do Enel, essas coisinhas do Enel, tá ligado? Deus do Enel brabo, um dos meus personagens favoritos, como você pode tá vendo. Tem muitas coisas da hora aqui nessa nova ADO, tem esse negócio de treino haki, tá? Eu não sei pra que serve, mas também tem esse treino haki aí, pra você ficar tirando PP. Tem a nova raça Minky, que é a raça Minky Solaug, beleza? Que você consegue evoluir. Tem essas coisinhas novas aqui que eu tô mostrando pra vocês. E também tem estilo novo de luta, galera, que é o estilo elétrico da raça Minky. E também tem haki nas espadas. Então tá muito da hora essa ADO, sem querer eu já escolhi pra ser pirata. Mas, rapaziada, vocês estão vendo aí que todo mundo tem um baú inicial. Qual roupinha vocês estão, velho? Eu tô com o chapéu do Sabo e a roupa do Crocodile. Caraca, tô estiloso aí. Tô com a capa do Sanji e Napoleão Swords. Ah, o Sanji e Napoleão... Napoleão Hatch. Ah, pode crer. E você, Veneno? Tô com a capa de Almirante e o chapéu do Ace, hein? Ah, e você, Marcius? Ah, tá. A roupinha do Enel e o negócio do Zoro. Enfim, rapaziada, então, querendo ou não, o PVP tá on fire... O PVP não, não tá on fire, né, mano? Pera aí. Não, calma lá, calma lá, mas... Calma, tá valendo tempo. Eu troco, hein, Gabi? Eu troco, hein, Gabi? Eu troco, hein, Gabi? Minky por Skype? Acho que você tá pedindo pra trocar só porque eu não entendo. Não, é que eu gosto... Não, eu gosto... Eu gosto de Minky porque... Minky é rápido. Essa aqui eu já tenho aqui. Então você promete que isso daqui não é melhor. Você não vai me matar primeiro. Não, é... Tipo, eu prometo, mas é que eu gosto de Minky porque Minky é rápido. Exato. Tá. Calma aí, não atrapalha a negociação, não. Tá. Tô, só olha a minha espada aqui, tá ligado? Você daqui já pra ativar? Cara, como você começou com uma espada? Peguei a família que deu logo 30 coisa de... De coisa aí. É o quê? De bolsa, senhora. De logo 30 beli acumulado, que eu já peguei, falou. Você pegou 30 beli acumulado? É uma família, né? Ah, eu também peguei 30 beli acumulado. Mas eu não tenho essa espada. Ah! Pode crer, mano. Eu acabei de comprar a espada. Não, sim. Eu entendi, eu entendi. Tipo, eu não tinha entendido. Eu achei que você tinha falado que... Eu achei que você tinha encontrado. Sua família deu a espada, entendeu? Alguma coisa assim. Agora que eu entendi. Você pegou 30 beli acumulado e a primeira coisa que você fez foi comprar a espada, né? Ah, depende, mano. É o melhor jeito de farmar. Hum. Então, ó. Não, o melhor jeito de... Onde tem mais mob é que você usa o ataque da Ema. Cara, eu acho que esse não é o melhor jeito de farmar, não, né, mano? Mas tá bom. É... Pra mim, o melhor jeito de farmar é pilhagem, velho. Então, né? Mas então... Então, né? E... É, então. E você falando que é o melhor jeito... Meu papai! Não é por nada não, galera. Mas o Crazy Town Fire, mano. Nossa, o Crazy Town... Mano, só falta maçã, tá ligado? Você vem maçã... Ah, eu achei... Eu achei baú novo! Calma, eu achei baú novo. Meu Deus. Baú novo? Aham, achei baú novo. Calma. Mais, nice. Você achou baú novo, veneno? É, esse aqui você pode ficar. Você aqui que achou? Ah, você achou... Valeu, veneno, veneno. Mano, veneno é humilde, veneno. O mundo precisa de mais pessoas como você, sabia disso? É, é, é. 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 Você acha que isso aí é a sua melhor forma de farmar? Opa, será que ela? Ficamos triste, né, Crazy? Muito triste. Não é, Crazy? Não é só você que tem a melhor espada, não, viu? Você também conseguiu com todos os encantamentos? Eu já peguei uma fruta aqui, já, hein? Qual fruta, Gabi? Ah, vamos fazer um combinado? Gomo, bomu no mi. Gomo? Gomo. Ah, como? Sério? Gomo? Ela pegou... Ela pegou a... Gomo no mi. Nossa. Nossa. Ah, esse bala aqui, deixa eu ver. Crazy. Olha quem é que já tá com 4k aqui. Tá bom, mano. Ô, louco. Tá bom. Você está me desafiando, é? Quero ver o negócio da minha raça. Calma aí, a Minky. Ah, estilo elétrico. Nossa. É, eu acho que eu não vou conseguir fazer essa miséria. É, tá bom. Mas tá safe. Mano, eu tô tentando fazer umas coisas aqui primeiro. E depois eu vou ver o que eu faço, velho. Não, não, isso é meio estranho. Eu vou tentar... Não é isso, cara. Eu vou tentar fazer as coisas aqui primeiro, mas depois eu faço. Nem eu entendi o que eu falei, mas... Demais. Tá, o que eu vou querer fazer? Tá, eu sei que... Cara, eu preciso achar madeira. Eu não vou ver madeira na minha lanche. A Ema. Madeira na minha lanche. Eu só tenho que lembrar todas as espadas do Zoro, praticamente, tá ligado? É só ver o craft. Sim, isso que eu vou fazer agora, nesse exato momento. Eu quero ver todas as espadas do Zoro. É a Ema, a Sandai e a Ado. Nossa, a Sandai. Eu gosto da Sandai, hein, mano? Nossa senhora. Eu gosto muito, não. Você não gosta muito? É da hora, é da hora. A Sandai é da hora. Eu acho mais da hora do que a Ado, mas... Sempre vai no ataque dele, eu me encerro. Tipo, mano, a mais da hora, na minha opinião, é a Ema. Com toda, tipo... Sem dúvida alguma, a Ema é a mais da hora. Mas depois eu acho que... Depois vem a Shisui, que eu acho, né? Eu não sei falar direito. Depois eu acho que vem a Sandai, mano. Não, eu não esqueci. Mais dessa. Tirando a... Tirando o... A Ioro, é claro, né, velho? Porque a Ioro também é muito apelona, né? Isso sem contar a Ioro. Porque sem contar a Ioro... O quê? E aí tem Esmeralda? Eu não. Eu acho que tem Jogal na frente. Por que você quer Esmeralda? Ah, quem sabe, né? Ah, não, nem vai te ensaginar. Não tem nenhum de quem aqui, né? Beleza. É, então. Tá com os spawns, tá bem... Aqui, né? É que nessa área que a gente tá, os spawns não é tão bom. O Vendeno é muito claro. Você passou, filho. Por quê? O que o Vendeno fez? Ai, vai me matar. Ele roubou meus ítens, mas vai morrer. Ó, beleza. Que isso? Mas ele dropou os ítens? Não, não. Ah, tá. Ô, mas cuidado, faz isso aí, não. O PVP tá off. Já pensou se ele tivesse com fruta, mano? Aí você entra na boquita, filho. É, mano. É, cuidado. Ele nem sabe que matou, né, Crazy? Nossa, mano, eu não... Vocês perceberam que os piratas estão todos querendo entrar nas casas? Sim. É normal, dado. Uma coisa que eu não faria se eu fosse você é provocar o veneno nessa área. E outra fruta, hein? Outra fruta? Tenho dúvida. Já era, filho. Tenho a Bombo Bombo no Mi e a Jiki Jiki no Mi. Nossa, a Gabi tá on fire, hein? A Gabi tá muito on fire. Ele já te provocou, veneno? Já. E você já tá bravo com ele? Um pouquinho. Ixi, corre. Corre, corre. Eu já tenho a tripulação aqui. Um pirata e um alme... Só corre se eu fosse você, filho. Eu não arriscaria muito, não. Ah, não vou, não, Crazy. Se for pra morrer, eu morro, tá ligado? Ah, você tá te desafiando, veneno. Tá te desafiando, veneno. Vamos ver aqui, velho. Mano, se tem uma pessoa que eu não iria desafiar, é o veneno, velho. É sério, mano. O veneno é rato nessa área, velho. Tem algum baú com raqui? Já, eu achei um só. Já. Achei um, acabei de achar. Eu também, achei só um também. Nossa, raqui, armamento. O raqui do conquistador. Ah, você achou todos os raquinhos só, né? Uhum. Ah, nice. Nice. Pode ativar ele? Só pra falar... Ah, eu não ativaria agora. Ativaria na hora do PVP, porque falta três minutos pro PVP ficar on, tá ligado? Nossa. Então, eu inspiraria a hora do PVP. A maestria ajudando o quê? A maestria no poder da... Da fruta, tá ligado? E da madeira aí. O quanto... Pô, tem... Calma aí, Zé. Calma aí. Não fala por cima de mim, não, Zé Ruela. Ah, mas dá uma segurada aí, Marcius. A maestria serve pra poder da fruta, véi. Marcius tá afobado, rapaziada. Tá fofa, calma. Calma. Então, a maestria serve pra poder da fruta, tá ligado? O quanto mais você tiver de maestria... O quanto mais você tiver de maestria... Quê? Trinta? Trinta. Ah, é razoável. O bom pra mim é cinquenta, tá ligado, mano? É razoável. É mais aqui, então. Só vamos. É. O Gabi, você tá melhorando bastante na Zadon, sabia? Tô. Da última vez, é... Sim, você tá melhorando. A galera que acompanha aqui o canal, eu acho que já deve estar ligado com a evolução da Gabi na Zadon, tá ligado? Mas tá evoluindo bastante mesmo. Mas aí é da hora de ver, Gabi. Papo. Só falta a Gabi começar a fazer vídeo de Ardon também. Ah, agora não foi o... Quem sabe? É, né, Gabi? O Veneno já tava passando a play pra ela? Uhum. Beleza, deixa eu ver aqui. Madeira? A cara de procurando aí é umas árvores. Tem o que mais tem no mapa é árvore, velho. Eu troco a madeira pros capes. Você troca a madeira por capes? Caraca. A madeira por capes eu tô zoando hoje. Aí eu vou falar que você é o cara das capes, enfim. Deve estar muito podendo pra trocar a madeira. Eu tenho umas quatro. Ah, safe. E aí, Veneno, você já sabe quem você foca, né, que é o Veneno? Ah, mano, já arraparam um baú aqui. E aí, Veneno, já sabe quem você vai focar, né, Venenão? É, eu vou junto com vocês. Com certeza, clareza do mundo. Boa. Eu vou ver agora se minha fruta vai ser boa, tá ligado? Vou ver nesse exato momento. Eu acho que a minha não vai ser. Ah, se a minha veio uma... Nossa, eu não sei, mano. Bom, vamos ver, né? A minha veio a Dick Dick, vai. Dick Dick? Uhum. Eu peguei tanta coisa muito boa. Qual é a sua? A minha é a... Bom, bom. Bom, bom? Caraca, mano. Então ele está muito lascado, velho. Então? Está todo mundo com fruta ruim, velho. Aí, rapaziada. A PP está ontem, só para avisar para vocês. Eu peguei outra fruta aqui, mano. Qual? É... Pica-pica-nami. Ela é boa? É a Light? Meu Deus, Gabi. É a Light? Então, dessa vez eu estou ou estou bem? Ela é muito boa. Ela é muito boa. É a Light? Cara, eu não sei, velho. Ah, eu acho que eu não vou trocar, não. Nossa, eu peguei a mesma fruta duas vezes, velho. Você pegou a mesma fruta duas vezes? Sim, velho. Deixa eu ver, não. Marcelo, você tem aqui? Aqui eu tenho. Você quer pegar um haki? Ela é não. Eu também quero ação. Ih, você já está na... Ih, você já está na negociação. Então, está assim, então. E aí? E aí, crazy? É, você está vendo isso, veneno? Cara, eu acho que eu vou comer minha fruta. É bom que eu vou testar essa fruta, tá ligado? Eu nunca testei essa fruta. É, eu acho que eu já vou sair para casa. Para casa não, né? Para caça, né, rapaziada? Acho que... Se é a melhor coisa a se fazer, eu sair para caça já. Talvez. Nem vou com fruta, tá ligado? Você não vai com fruta? Já. Já. Vou assinar minha fruta. Já, veneno. O que acontece? Beleza, eu tenho que arrumar meu inventário. Beleza, eu coloco isso aqui. Veneno, aqui? Come minha fruta, mano. Não. Usa esse. Usa esse. O que foi? O último minuto. O que? Meu Deus, não vou falar, não vou falar. Você pegou a mera. Só a caga é boa? Nossa, a minha fruta só tem dois poder, mano. Meu Deus. Pode comer a fruta? A esperança. Você pode, pode já, todo mundo falou. Minha fruta só tem dois poder, velho. Nossa. E eu tenho maestria 75. Aí, Cris. Eu tenho mais que comer essa fruta. Tá, então ela tem que ser boa, pelo menos, né? Vamos ver agora se ela é boa ou não. Se ela não for. Toma. Caraca. Tem que ver se ela é, se a fruta é boa. Tem que parar. Toma aí. Você come a maçã aí. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Você não é o único com cap não, tá? Só pra te falar. Pronto. Beleza. Eu acho que é o único, né, Cris? Hum. Eu vou fazer você gastar suas cap. Boa. Fazer. Eu faço você gastar suas cap. Eu não gastei nenhuma até agora. Deixa eu ver esse poder. Ah! Poder interessante esse da minha fruta, hein? Olha lá. Salve, galera. E aí, veneno? Vem atrás não, veneno. Tá numa chincha aqui. É, eu acho. Vem aqui. Vixe, vazou por quê, Fih? Não, Cris. Se for pra morrer, eu morro. Obrigado. Então você tá em choque. Toma. Beleza. Pronto. Toma. E esse combo aí? E esse combo aí? Esse combo aí? Eu não tomei nada. Nada de dano. Nada de dano. Quase. Toma. Então eu posso... A... 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 É a light. Já pode ativar o saque. Já pode ativar tudo. Pode ativar mesmo. Eu não sei que ela tá focando em mim. É, porque você tá aqui no meio. Você quer que eu foque em quem? Toma aí, veneno. Nossa, o veneno tá com a... Com a do Enel? Mano, eu sabia que esse bicho é rato, velho. Mano, eu sabia muito. Meu Deus. Veneno, calma aí. Deixa eu ativar meus negócios. O Marcius entrou numa maratona aqui, velho. Ah, mano. O que aconteceu? Calma. Marcius. Ai, veneno. Pô, não é o veneno. Calma, espera. Beleza. O Crazy, fala pro veneno sair daqui. Calma, eu tô lutando contra o Marcius. Ele usou o haki do... Ele usou o haki que eu tô ligado. Caraca, mas um monte de bicho é aqui. Calma, Marcius. Pode ir não, Marcius. Oxi. Fugindo, vou pegar um pouquinho. Tá fugindo. Toma. Ah, Crazy, na moral, deixa eu pegar mais um bagulho daqui, né? Eu vou cagar. Ah, já teve dez minutos pra pegar, fi. Ah, então tá, falou. Cadê? Ah, vai ficar fugindo, Marcius. Você acha que eu não tô vendo você em cima de uma casa? Não disse a preparação. Não, não. Você já teve dez minutos pra se preparar, Marcius. Sem choro. Não, não. Você já teve dez minutos. E aí, Marcius, cadê você? Você não vai sair da toca, não, velho? Não, valeu. Tô de boa aqui. Ah, já teve dez minutos, Marcius. É filme não, fi? Não, Crazy. Vou pra morrer, eu morro. Obrigado. Ah, eu tô em cima de uma casa aqui, vai pegar? Já sei. Caraca, veneno. Ah, Crazy. Ah, Crazy. Ah, Crazy nada, pô. Agora é a luta. Caraca, meu Deus. Mano, lagou muito aqui, velho. Ah, Crazy. Ah, Crazy. Boa. Cadê o Marcius? Mano, eu tô sem haki, velho. Triste, pô. Eu tirei o meu só pra dar mais graça no PVP. Triste com a notícia dessa, tá ligado? Vamos. Eu também ficaria triste se você também não tirasse vida minha que nem você não tá tirando. E aí, Marcius, para de correr, mano. Já tá chato no vídeo, mano. Para de correr, Marcius, na moral. Já deu os 10 minutos, mano. Ah, mas aí eu não tenho culpa, mano. 10 minutos, mano. Já tá 7 minutos eu correndo atrás de você, Marcius. Papão, mano. Aí, Marcius, só pra avisar, tá? Eu não usei nada do... Ah, a Gabi até aqui? Eu vou levar a Gabi, que ela corre menos, né, mano? A Gabi é mais corajosa do que o Marcius, velho. Vem, Gabi. É bem mais corajosa, mano. A Gabi não foge. Entendeu? Tô passando vergonha aí, ó. É. Te deu dano, Craig? Não. Agora cedeu. Agora cedeu bastante. Isso aqui é da hora. Agora pegou bastante. Pronto, eu tive que usar o Haki. Se eu não uso o Haki, eu ia de base agora. Esse daí deu dano. Agora cê vem, né, Marcius? Quando eu tô no PvP com outras pessoas, né? Não dá mole. A Gabi, você tá doido. Deixa eu usar o meu Haki, velho. Enquanto a Gabi, eu tenho que usar o Haki. Porque a minha fruta não é tão ruim. Pronto. É o quê? Porque a minha fruta não é tão ruim assim, não. Mas você tava sem fruta até agora? Como você pegou fruta? Eu comi a minha Kagkagnomi. Ah, como? Você não tinha fruta? Fala aí que eu tinha Kagkagnomi faz tempo aí. Ah, o cara não rouba, hein, rapaziada. Falou, Gabi. Deixa eu nem até me tem pra roubar, tá ligado? Vem, 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 Gabi, vem, Gabi. Meu Deus, mano. Tem alguém flodando, mano. Um poder muito chato, velho. Tirando toda a minha vista, mano. Aham, eu também tô assim. Mano, que bagulho chato, mano. A Gabi primeiro, mano. Beleza. Tá, mano, na moral, velho. Enxergando é nada, mas... Também não, que fruta chata, velho. Nossa. Não, não é porque você joga bem, é que você correu o PVP inteiro e agora tá flodando o mesmo poder, mano. Foi assim, todo mundo joga bem. Ah, mano, ele tá flodando o mesmo poder, velho. É, mano, toda hora o mesmo poder, velho. Ele desativou, você tá bem. Pronto. E aí, Gabi, você não morre não, Gabi? Ah. Ah, morri. Boa. Boa, levei. Levei a Gabi. Cadê você, Veneno? Tô chegando. Demorou, velho. Tá me ignorando, beleza. Cara, você correu de mim o PVP todo. Você tá falando que eu te ignorei, velho? Você correu de mim... Mas agora você me ignora, né? Você correu de mim por 20 mil minutos, cara. Ah, e você espera eu ir... Você espera eu ir PVP com a Gabi pra vir pra cima de mim? É mais. Era? O que você faz, velho? Tô no meião. Por quê? A Free. Nossa, errou. Não, né, mano? Pronto, mano. De novo, que poder chato, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vamos lá, Crazy. Vamos lá. Nossa, já solta... Solta... Solta a gura aí nele, mano. Nossa, mano. Que fruta chata, velho. Meu Deus. Nossa. Que veneno. Esse daí não amassou não, velho? Tá, poxa. Meu Deus. Não, a fruta dele é ridícula, mano. Toma. É uma fruta que chato é boa, hein? Fica. Tá, ele tá quase morrendo. Tava, né? Comi uma carta que é agora. Beleza. Ah, mano, essa fruta, velho. Pelo amor de Deus, mano. Deixa muito fácil, né? Nossa, essa fruta, velho. Não, eu não comi nenhuma capa com você ainda. Só com a Gabi. Deu. Tô triste. Toma. Aí, rapaziada, mano. Pepe, não acaba nunca, não, mano. Pelo amor de Deus, aí. Isso aí. Toma. Nossa Senhora. Mano, e o pior é que a fruta dele... Tava com uns bagunhozinhos, eu acho, mano. Toma. Como é que tem? Ah, velho. Ô, moleque chato da miséria, mano. Se eu tivesse a merda, tu já ia de boa noite muito rápido, mano. Isso, se eu tivesse a merda. Se eu tivesse a merda, esse moleque já tinha ido muito rápido, mano. Mano, olha isso, velho. Ele só fica jogando bagulho que deixa cego, mano. Nossa, velho. Tô vendo, pode correr, mano. Não é você que quer me amassar. Tô vendo que nem me amassar, não. Não tô correndo, não. Cagou. Ô, vai correr de novo aí. Ih, morreu. Boa. Graças a Deus, tirou essa fruta chata, mano. Meu Deus, eu não aguentava mais ficar cego, velho. Ele tentou correr ainda, velho. Caraca, eu não aguentava mais ficar cego, velho. Não, agora você não pega item, não, que me matou no início. É, vai. Vamos aí, veneno, então. Caraca, mano. Muito obrigado, veneno. Meu Deus do céu, velho. Tá pronto, veneno? Tamo junto, vambora. Então vai, vamos. Eu tô indo babando, tô vendo que eu vou tomar um... Nossa, a pecada dessa sua fruta. Errou, hein, venenão. Errou, hein, venenão. Meu Deus, mano. Tô tomando... Meu Deus, sua fruta é muito forte, velho. Meu Deus, eu sou eu também, cara. A minha é forte? Uhum. Será, mano? O chato do céu é o fogo. Toma. Nossa senhora, veneno. Toma. Meu Deus. Olha, Chris, eu tenho resistência de fogo, esqueceu. Não tem, não. Eu tô pegando... É só você agachar com ele na mão. Ai. Caraca, eu quase morri, veneno. Você tem cap, né, mano? Eu não usei nenhuma contra o Marceus. Eu quase morri, veneno. Nossa, é boa. Eu usei só uma contra a Gabi, velho. A gente tá me desmerecendo. Nossa. Não. Nossa, calma. Caraca, nossa. Peguei. Ai, eu errei meu ataque. Eu errei os dois ataques. Eu errei os dois ataques, veneno. Meu Deus. Mano, eu errei os dois ataques, velho. Puta, calma. Caraca, velho. Beleza. O Tencent que sofre até logia, né, mano? É, meu haki tá logo acabando. É, mano. Meu Deus, crazy. Não dá pra perceber? Nossa. Eu não consigo chegar perto, velho. Desce aí, veneno. Desce aí. Caraca, velho. Desce aí, desce aí, veneno. Mano, se eu tivesse dois haki, velho. Tem um haki aqui, sabia? Mas não deu pra ninguém. Desce aí, desce aí, veneno. Deixa eu ver se eu acerto. Vamos ver. É, não acerto. Eu sabia. Caraca, velho. Bom. Toma. Toma aqui. Beleza. Ativa. Puta, mano. Na hora que eu ia colocar meu haki, veneno, eu usei isso só pra colocar meu haki, você acredita? Eu usei isso só pra colocar meu haki. Calma. Mano, mas você é muito roubado, né, sério? Muito. Nossa, mas você tem quanto de vida, mano? Ah. Pouco. Pouco de vida? Uhum. Ah, mentira. Não é sério? Ai, meu Deus. Ah, peguei, peguei. Nossa, eu quase peguei, velho. Ah, caraca, velho. Boa. Ah, errou, hein, venenão. Acertei. Ah, você usou bem na mesma hora que eu, velho. Eu não consigo usar meu foder da fruta, mano. Toma. Ah, caraca, mano. Que cagada, eu acertei cego, velho. Boa, boa. Caraca, mano. Não, esse foi da hora, veneno. Foi da hora, foi da hora. Ah, poxa. Mano, eu juro, eu acertei cego. Nossa, mano. Boa. Eu tava com muita pouca vida. Eu tava, tipo, com 10 vidas. Você tava com 10? Mas você ainda tinha carne? Não, não tinha. Acabou. Que nem, eu peguei 5 cap e ainda sobrou, tipo, 13 maçã dourada normal e 2 capirotas, tá ligado? Eu usei uma, foi duas contra você e uma contra a Gabi. Contra o Marcioso, eu usei bastante maçã normal. Acho que eu usei, tipo, coisa de 5, tá ligado? A maçã dourada, canela. Cap, né, cego é muito, perdão, velho. É o quê? Não, a sua fruta é muito chata, Marcioso. Ela deixa cego, velho. Você tem noção do que é deixar cego, mano? Cego? Sim, deixa cego a sua fruta. Eu não consigo nem usar essa fruta. Ela tira toda a visão, mano. Ela te prende e deixa cego. É, ela, tipo, além de você não conseguir andar, você fica cego, tá ligado? Eu acho que é pior que um haki do rei, mano. Eu acho que consegue ser pior, porque o haki do rei, o tempo é... O tempo do haki do rei, ele é curto, tá ligado? O tempo da sua fruta era muito longo, mano. Tipo, demora muito pra voltar, tá ligado? Mas, mano, é, rapaziada. Essa eu vou falar que eu ganhei na cagada, mano. Foi muito na cagada, galera. Mas, rapaziada, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for, inscreve-se no canal, ativa o sininho, então posta três vídeos por dia. Meio dia, três horas da tarde e sete horas da noite, rapaziada. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí